Pai do nosso prefeito, ex-prefeito Mirinho, né? Qual é o teu nome? Meu nome é Ilonir Paulino Gonçalves. Tem quantos anos? 65 anos e 5 meses. Filho de pescador Paulino Gonçalves, nascido ali na Praia da Tartaruga. E teu pai nasceu aqui? Meu pai nasceu aqui, não, meu pai, todas as famílias do meu pai nasceram aqui. Eu sou neto de Guilhermina Maurício São José, que viveu aqui com 116 anos de idade. Viveu até 116 anos de idade. Os vizinhos 114, 118. E eu sempre pesquei em alto mar, mas sempre voltei para aqui, para a minha cidade de origem, que é Arvançã dos Bozes. Cidade boa, nobre. Deixa um pouquinho a desejar, mas o povo vence mesmo, porque vai melhorar, né? Cidade muito, muito boa. O povo confia, quando vê que é nativo aqui, o povo confia muito, fica bem presente. Coisa difícil, a gente tem confiança de ficar um do ladinho do outro assim, né? Mas nós buzianos ainda temos o privilégio de pegar as pessoas até nós para conversar, ver a cultura da cidade, nasceu onde, pescou onde, que peixe é esse, que prainha é aquela, aquilo e aquela. E são os touros bem sucedidos assim. Cidade muito, muito boa. E a sua infância, como é que foi aqui? A minha infância foi assim, brincando com as...